O trevão, gente, pode ser o trevão, é, primeiramente, o Senhor continue abençoando a vida de vocês todos, a saber uma coisa muito importante aqui, recompensado por Deus, vocês já vão ser, porque não há ninguém que venha à presença do Senhor e volte para a casa de mão vazia, eu não sei se vocês vão ficar aqui, mas se vocês ficarem a minha oração, é que se não puderem entrar, a mesma glória que vai estar lá dentro, vai permear aqui fora, eu, como servo de Deus, só pelo seu esforço, como servo do Senhor, quero liberar uma palavra, se você chegou aqui, enfermo, que o Senhor cure você agora, que o Senhor visite a sua família nesse exato momento, que a presença do Senhor, nosso Deus, esteja sobre a vida de cada um aqui agora, eu sei que chegou pensando em desistir, que o Senhor remove as suas forças, glória a Deus, que o Senhor encha você da presença dele, que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida nesse momento, e que o Senhor, nosso Deus, possa derramar sobre a vida de cada um de vocês aqui, ministérios poderosos, que a partir desse momento, saia desta reunião aqui, desta pequena reunião, homens cheios do Espírito Santo, que vão pregar a Deus, que vão sacudir o estado de São Paulo, que vão sacudir o Brasil, e a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um aqui agora, e a mesma presença que Deus repartiu com a minha vida, o Senhor reparta com a vida de cada um aqui agora, e a glória do Senhor esteja sobre a vida, a glória do Senhor esteja sobre a vida de cada um aqui agora, e a glória do Senhor, que é a glória do Senhor, e a glória do Senhor Jesus Cristo, se você crê, a mesma presença que está lá, já está aqui, Glória a glória do Senhor nosso Deus, irmãos, a Bíblia diz, A Bíblia diz em Mateus 6, 33 Buscai primeiro o meu reino E a minha justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Acredite Quando vocês saíram de casa Pra vir aqui Está se cumprindo o primeiro verso Buscai primeiro o meu reino Ninguém aqui está buscando o que é seu O que é de Deus E a Bíblia está dizendo Que se eu busco o reino de Deus Em primeiro lugar e a justiça As demais coisas serão acrescentadas Então acredite Creia que enquanto você Está vindo buscar de Deus aqui Aquilo que é seu Deus está trazendo na sua vida A presença A presença do Senhor Vai encher você E aquilo que você precisa Pra viver nessa terra O Senhor está entregando Na tua mão aqui hoje Amém Amém Aleluia 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 Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Então mais importante do que o que falam de você, é você acreditar no que Deus falou isso. Glória a Deus, Glória a Deus. Coisa linda, pastor. Glória a Deus, Glória a Deus. Que essa hérnia de disco saia da sua coluna. Que essa diabetes vá embora. Que essa AIDS saia do seu sangue. E eu profetizo aqui que antes dessa doença te matar, Jesus está matando ela agora. E eu profetizo aqui que antes dessa doença te matar. E eu profetizo aqui que antes dessa doença te matar. O Deus que opera lá dentro está operando aqui fora. Glória a Deus 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 Deus me usou pra vocês aqui Glória a Deus Pra que Deus possa me usar pra quem está lá dentro também Maravilha Vou interceder pastor Tenha certeza Nenhum de vocês vão voltar da mesma forma Pra casa Aleluia Coisa linda, meu Deus Obrigado, Senhor Fala, Deus Obrigado por nos recepcionar, pastor Ó, pessoal, isso aqui, ó É humildade É humildade Humildade, caramba Diga toda essa geração, diga glória a Deus Aleluia Ó, o que Jesus vai fazer lá dentro Ele começou a fazer aqui fora Diga, Jesus Não esquece de ninguém Alguém lá dentro Fechou a porta pra nós Deus colocou a chave na mão do trovão Glória a Deus Aqui, ó É humildade, é humildade, irmão Humildade e caráter Parabéns, pastor Deus abençoe pela humildade Trovão, toma aqui Você tá morando na vida da leste Fala pro trovão, fala isso lá Deixa o trovão pregar Vai dar glória, pastor Vai com Deus, pastor Vamos lá Vamos lá